Acesse o nosso site www.sdox.com.br O que é que Deus te recebe? O que é que Deus te recebe? O que Deus te recebe? Eu não vou citar outra coisa. Eu vou citar. O que você está fazendo é o que você está fazendo? O que é isso? Não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?